Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série 5 Channels. Desta vez o canal sorteado foi o canal JD2. Vamos lá ajudar ele a chegar aos 810. Já possui a lista aberta aqui para vocês confiarem mais. E o link vai estar na descrição, rumo aos 810. E o próximo sorteado pessoal foi o Luizin09, ele está com 5, vamos ajudar ele a chegar aos 10. Ele possui a lista infelizmente fechada, porém eu vou estar deixando o link na descrição. O próximo sorteado foi o GuBR, ele está com 2171. Vamos em rumo aos 2176, possui a aba comunidade e a lista de canais em aberto aí para vocês confiarem mais. O link vai estar na descrição. O próximo canal sorteado foi o Mundo da Mari, ela está com 1832. Vamos em rumo aos 1837. Ela possui a aba comunidade já aberta e também a lista de canais em aberto. Passem lá pessoal, o link vai estar na descrição. Próximo canal sorteado foi o Jackcraft184. Ele está com 532 e eu vou estar deixando o link na descrição. Ele possui infelizmente a lista fechada, porém este aí é o canal dele, ok? Confiram lá o conteúdo e até o próximo vídeo pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo.